Oi meninas, lindas, tudo bem? Bom dia! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda por aqui, tá bom? Meu nome é Rafael Araújo, tenho uns 23 anos e tenho uma filha de 3 anos, tá bom? Sou casada, aqui no canal eu mostro minha vida de casada, tá bom? Seja bem-vindo por aqui, comenta aqui embaixo e se inscreve aí pra não perder os vídeos. E pra você ainda que não sabe, eu tenho parceria aqui no canal com a Maíra Liz, tá? O canal dela é esse que tá abaixo do vídeo, o link tá aqui abaixo. Só vocês clicarem que vai direto pro vídeo. E é isso, gente! Hoje é quarta-feira, eu tô lavando roupa, como sempre. Quarta-feira é dia de lavou roupa, quinta é dia de recolher roupa do varal e sexta é dia de ficar tranquilo. É verdade. Ó, aqui essa água tá limpinha. Tô batendo cortina da cozinha, dois paninhos de prato e o pano da pia, tá bom? A máquina tá higienizada, tá bom? Às vezes tem pessoas que falam, nossa, mas não estuda. Não, eu higienizo primeiro com água sanitária, tá gente? Pra depois pôr as coisas ali. Vocês me falaram bastante no vídeo sobre guaco. Nessas me deram outras dicas de xarope com a tosse. Esse aqui, minha cunhada fez, é guaco com limão, mel. Gente, é bem gostoso esse xarope. E ela fez bastante, meu sobrinho. Aí sobrou, entendeu? Aí meu cunhado deu pra nós. Eu tô tomando. E a Maria também. É bom também, gente, pra prevenir resfriado, várias outras coisas. E o que eu quero falar pra vocês? Tem alguma coisa pra eu falar no vídeo? Mas eu não lembro. O que que é? É só lembrar o que no decorrer do vídeo eu falo. É dúvidas de vocês que vocês vão ver se não vi. É, meu esposo comprou esse aqui, ó. E toda vez, gente, meu nariz entope. Todo dia. Vai chegando à beira da noite e se entope. Aí, mas assim, gente. Eu não coloquei... Meu esposo comprou ontem, na terça-feira. Mas eu não usei no meu nariz. Por quê? Esse negocinho aqui, ele vicia, tá? Se eu passar todos os dias, todo dia o seu nariz vai acostumar com ele. Então, eu fiz assim. Ontem eu não... Eu trancou meu nariz de verdade. Muito, muito trancado. Mas eu não fui lá, né, já colocando. Eu esperei. E foi indo que eu dormi, né? Eu até esqueci de meu nariz trancar. Então, eu vou passar quando tiver na necessidade extrema. Faz tempo que eu não uso esse negocinho. Vamos abrir a janela. Olha aqui. Se você quer parceria com o seu canal, quer divulgação, me chama no Instagram. O link no meu Instagram tá aqui embaixo também, tá bom? Pode me chamar lá, que eu converso com todo mundo, tá? Pessoal, vocês estão perguntando também. Ó, gente, que dia lindo. Pera aí. Ó. Ui, que dia lindo. Essa casa da minha esposa eu não vou lavar, ó. Que ele dormiu com ela, né? E nem essa aqui. Eu só vou dobrar. Vocês estão me perguntando. É do aniversário da Maria. Você vai ter. Bom, com essa greve, nossa, tá me deixando, sei lá, agoniado, gente. Porque não dá. Gasolina faltando. Às vezes no mercado, assim, não tá aquela necessidade extrema, né? Mas tá faltando, sim. Se eu fosse comprar o trick hoje, amanhã é feriado. Ai, gente, tá tão complicado. Às vezes nem vai ter esse sábado. Só o próximo sábado. Tá quase terminando de bater ali, ó. Então, gente, eu vou limpar minha casa agora. Primeiro eu vou limpar meu banheiro. Eu amo, amo, amo limpar minha casa. Só que eu não gosto de lavar roupa, mas tá bom, né? Graças a Deus eu tenho minha máquina, né? Graças a Deus mesmo. Muitos não têm minha máquina, muitos não têm. Ai, tô quase que cedo de porta. Eita, mas... Lá na máquina. Tô cantando aqui. Vou pôr lá na máquina. Gente, tô amando os comentários de vocês. Vocês são demais. Vocês arrasam em tudo. Eu respondo todo mundo. Vocês acham incrível eu responder rapidinho, né? Mas, gente, não achar... Vocês só ficam na internet o dia inteiro, tá? Eu tenho minha vida aqui em casa. Deixa eu abrir a janela ali, ó. Tá fechado. Eu tenho minha vida aqui em casa particular. Eu tenho... Sabe? A vida gira aqui em casa também. Gente, eu vou tirar o lixinho aqui. Do banheiro. Ah, mas é difícil. O negócio que eu vou dando. Então, gente. Eu respondo vocês com muito amor. Com carinho, tá? Porque eu sei que vocês tiram um tempinho aí pra... Comentar, né? Incrível eu responder. Oi? Bom, mas já vai. Ai, por que que eu tirei ele? Ah, rapaz. Não, não, não. Tá, porque... Esse tapete daqui, ó. Eu não vou lavar hoje, tá? Só vou chacar ele e colocar ali. O lixo do banheiro. Tem uma borboletinha voando ali. Isso aqui, gente. É leite de caixinha, ó. Que foi... Né? É usado. Aí eu coloquei esse tapete. Aí eu coloco... Tudo aqui, ó. E depois eu, né... Ó o tanto de roupa, gente. Vem ajudar a lavar a roupa, povo. Vou lavar a minha pia do banheiro. Mentira, peraí. Peraí. Com o sif, ó. Sif, sif, sif. Gente, pra você que é nova aqui no canal, tá? Aqui eu mostro a vida de casada, tá? Às vezes eu faço alguma receitinha. Mas é mais o que eu faço no dia a dia mesmo. E é o que eu gosto de ver aqui no YouTube. E todo dia eu lavo a minha pia do banheiro. Seja com sif, com detergente, com sabão de soda. Aí depois eu passo álcool em tudo do banheiro. Entendeu? Na terça... Na segunda-feira, eu falei pra minha esposa, ó. Urso. Hoje, eu passei álcool no banheiro inteiro. Gente, de verdade. Eu limpei esse banheiro de joelho. Peraí, amor. De joelho com álcool. O chão, tudo. Não limpei com rodinha. Limpei de joelho com paninho diferente daquele. Limpei as paredes, tudo. O vaso, aqui tudo. Por quê, gente? O banheiro é um lugar que você não limpar. A gente já limpa. Mas assim... Eu falo assim... O banheiro, você limpando ele já tem bactéria. Imagina só. Você, né? Me cuidando bem. Ainda mais no frio, né? Gripe, essas coiseiras. Ah, eu tô lembrando um negócio pra falar e tô esquecendo. Ah, teve uma leitora que falou assim. Não lembro o nome dela também. Deve ser nova no canal. A mamãe já vai. Ó, gente. Coloca a nossa folhinha aqui, ó. Vocês falaram pra mim também? Comprar lixo fechado. Opa! Pro banheiro. Gente, um lixinho fechado. Ah, mamãe já vai, Maria. Calma, moça linda. Maria é desesperada. Peraí, um lixinho, gente. Pro banheiro com tampa. É muito caro, gente. Ah, é 30. Deus o livro. Dá pra esperar mais um pouco, né? Eu não tô necessitando de um lixo. Eu vou comprar sim. É muito bom comprar. Eita, nós. É muito bom, gente. Lixinho fechado, né? Peraí. Aí a outra me falou do que é mesmo. Ah, falou do vídeo. Pra saber se a pessoa chegou até o final do vídeo e comentar alguma coisa. Isso é bom. Às vezes eu faço isso. No final desse vídeo eu vou falar pra pessoa comentar alguma coisa, tá? Se você chegou ao final. Mas eu sei se a pessoa chegou ao final. Sabe por quê? Por quê? Essa não. Ah, essa não. Por quê, gente? Ó, Maria, eu tirei o brusinho dela. Peraí, deixa a mãe conversar um pouquinho aqui. É, por quê? Lá no YouTube Studio é uma aplicativa onde você consegue ver tudo. Quem é inscrito. Assim, não a pessoa, entendeu? A quantidade de pessoa que viu seu vídeo, se é inscrito. A quantidade. É, por cento. Porcentagem, sabe? Tem também até quantos minutos a pessoa assistiu seu vídeo. Entendeu? Até onde ela foi assistindo seu vídeo. Então a gente vê tudo por ali. Mas é bom também a pessoa comentar. Entendeu? Gente, ai, só por Deus, né? Chega o frio, chega tudo. Ó, terminou de bater. Agora eu vou enxaguar. E vou pôr outras roupas aqui. Para bater. Tá bom, gente? Vai achar que isso aqui... Nossa, que sujeira, que pano sujo, que cortina sujo. Não é, gente? É demais a tinta dessa cortina. Quer ver? Ah, vou pôr a mão porque eu vou fazer outra coisa. Vou lá limpar meu banheiro. Acho que eu vou deixar ela bater mais um pouco. Ó, eu giro o botãozinho aqui, ó. E essa máquina, gente, meu esposo vai levar na minha irmã. Ele só não levou até agora porque meu pai, ele tá com meu avô em Londrina, né? No médico lá. Meu avô tá lá. E daí isso aconteceu. Meu pai tá com a chave. Ninguém sabe onde a chave da minha irmã tá, entendeu? Por isso. Então, é só quando mesmo ele chegar. Ó, gente, coloquei esse fife, ó. Eu gosto de colocar assim mesmo, gente. Porra aí, essa aí é sujeira. Ah, mas Rafa, por que você lava todo dia, Rafa? Ué, por quê? Não sei o quê. Gente, todo dia, gente. Vou falar bem verdade pra vocês aqui. A gente escarra, a gente joga água de boca suja, de... Você acaba de almoçar, você acaba de acordar. Lava a mão suja. Chega da rua, lava a mão aqui. Não sei o quê. Porque, né, o dia inteiro, todo dia é uma coisa. E todo dia, meu esposo, né, vai pra rua que eu falo, né, vai trabalhar, anda pela rua. E às vezes pega na mão de outra pessoa lá, né? Na verdade, é higiene, fala comigo. Ó, gente. Deixa bem sabãozão assim, ó. E não tem aquele sebo não aqui, ó. Tá vendo? Aquele negócio preto aqui. Eu tiro tudo. Quer dizer, não tem como tirar, porque não tem, ó. Tem lugar, tipo, que a gente vai, tem um negocinho preto assim, né? Aqui não. Porque ela é suja aqui, porque lá tem bactéria aglomerada ali, ó. Os bichinhos tá a mil ali, comendo sujeiro. Já que eu volto, gente. Falei demais. Minha mão tá suja. Suja de espuma. Meninas, bati meu pano de pia, né, na máquina. Junto com os panos de prato e cortina. Olha só como ele ficou limpinho, gente. Que lindo. Na água tinha que boa. Água sanitária e sabão em pó. Ah, seu bonequinho tá sujo? Tá piorar pra lavar? Eu vou. Então coloca. Coloca. E pronto. Gente, olha os companheiros da Maria. Tô tudo aqui, ó. Lavando. Esse aqui. Tem a Minnie. Tem a Hello Kitty, ó. Tudo são lavados. Não sei se ela vai achar ruim, né? Mas eu lavo todos os bichinhos dela, gente. Pelúcia, ó. Tem esse gatinho. Tem... Fala lá. Eu vou colocar isso também? Os bichinhos estão aqui na máquina. Tem a Minnie. A Minnie tá tomando um boinho dela. Ó. Que Deus. Ué? Por que coroa? É isso, gente. Eu abatei aqui. Ó. Esse aqui é a Maria Grande Presente. É prima terceira do meu esposo, ó. Ela deu uma meia de lâmpada Maria de presente de aniversário. E essa blusinha eu não bati na máquina. É apenas pra ser uma água com sabão, entendeu? Pra ela usar. Aqui. E já enxaguei. Aqui meus panos de prato. E minha cortina, ó. Tá vendo? Bem limpinha, gente. Deixa a gente tá parada. Vamos lá, Maria. Eu vou ser vestada. Oi? Eu vou ser vestada. É? Agora, povo. Eu acho que eu vou vestir com o meu almoço. Que já é dez e pouquinho da manhã. E é isso, gente. Vou dar uma organizada na minha pia. Minha pia ficou limpinha lá do banheiro, ó. Aqui, mocinha. Cuidado que cair, ó. Meu amor, ai, meu amor, tá papapá, papapá. Gente, vocês são assim, boba com seus filhos. Faz cada tipo de voz. A gente serve pra dublar, né? É, desenho. Ó. Ficou limpinha, gente, ó. Pode vir na minha casa. Eu não tenho nojo de nada. Aqui eu limpo tudo. Tem pessoas que vêm na... Assim, né? Pessoas de fora. Eu falo de fora. Não da família. De fora, assim. Vêm na casa da gente. Não gostam de usar banheiro. Tem nojo as coisas, né? Mas é que comigo nunca aconteceu isso, não, né? Eu vejo quando eu morava com a minha mãe. Ó, vamos organizar as coisas. Oi. Ah, você vai brincar? Gente, hoje eu vou fazer macarronada. Lembra onde que eu falei pra vocês? Que eu vou fazer macarronada? Nem fiz. Na live. Gente, eu consegui fazer live. Aleluia, pô. Aleluia. Eu não vou demorar, não, gente, de fazer live. Depois do almoço eu vou limpar essa janela, ó. Tá vendo? Eu não sei se ela vai rir minha casa. Vou abrir esse negoção aqui de sabão em pó. Tentando achar tesoura, mas tesoura não tá aqui, não. Então eu vou mais rápido que a faca. E vou forçar a toalha aqui também, né? Pra lavar. A toalha lá do banheiro, gente. Que enxuga a mão, sabe? Vamos ver. Vamos cortar. Vai dar com a faca mesmo. Pronto, foi rapidinho. Aí, eu tenho essa toalha. Toda vez eu coloco, toda semana, né? Toda quarta-feira, eu coloco pra lavar. E uso ela. Aí, vocês podem pensar, né? Quem acompanha há bastante tempo aqui. Mas, Rafa, você só tem essa toalha? Toda vez eu faço essa toalha no banheiro. Gente, eu tenho muitas toalhas pra enxugar a mão, o rosto. Mas, é que só quando você pega uma coisa só. Se você for esse tipo de pessoa, comenta aqui embaixo. Eu sou desse jeito. Eu tenho amarelo, eu tenho cor de rosa. Eu tenho alhas lindas pra pôr no banheiro. Mas, eu só uso essa, tá, gente? Não vai falar coisa aí no comentário, tá bom? Pronto, agora eu vou pôr lá pra lavar, ó. Vou pôr mais sabão em pó aqui. Vou pôr mais sabão ali. Pôr tá bom aqui dentro desse aqui, ó. É lógico que não vai caber tudo, né, gente? Não vai caber tudo, né? Mas, só um pouquinho. Só um pouquinho pra eu ver, tá bom. É tipo açúcar dentro do pote, gente. Ai, não, 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 não. Chega. Aí, ó, pronto. Ó como ficou. Gente, que cheiroso, né, que esse aqui ficou assim. Agora eu vou pôr um pouquinho dentro do... Do... Ai, da máquina. Ó, gente, ó, os ursinhos tudo lavadinho. Pode ser que tem algumas pessoas que vão falar assim, Rafa, você vai estragar os bichos assim, lavando desse jeito na máquina. Rafa, lava na mão. Gente, uma coisa, ó. Eu sempre lavei os bichinhos da Maria todos dentro da máquina. Nunca estragou um. Vocês ter noção, nunca. Entendeu? Então, passei aqui, a gente lava na mão. Mas, meu jeito de lavar na máquina. Então, eu vou pôr aqui, ó. Fica aí, câmera. Dentro da máquina. Um pouquinho. Que sabor. Gente, são difíceis. Aí, né? Pronto. Vou botar tudo de novo. Nem comecei a fazer meu almoço ainda, gente. Eu gosto de deixar bem calmo, bem cheirãozinha. Tá? Gente, me contratem pra limpar a casa de vocês. Tá bom? Tá brincando, né? Mas, se você for aqui da minha cidade, né? E quer que eu limpe a casa, eu limpo, tá? Pagando bem que mal tem, né, gente? É isso, ó. Lavei as coisas aqui da Pia. Ó, que bagunça. Mas, tá tudo lavado. Madeirinha tá lavada, ó. Lavei. A Maria comeu uva agora cedo, ó. Uva. Aí, ela tomou aguinha. Aí, nossa, Rafa, mas se a filha não almoça? Rafa, não sei o que. Ela almoça sim, mas vai demorar pra sair o almoço. Até só o almoço, né, tadinha. E dou fruta, tá, gente? Fruta. Dá fruta pro seu filho. Quando ele querer fruta, dá fruta. Né? Se tiver com fome. Ó, tem carne pronta do... né? Que a gente comeu com... Com carne ontem. Pão com carne. E o feijão que foi congelado, mas vamos forver ele. Tá bom? É só fazer o macarrão mesmo. Aqui é só coisa rápida. Rápida, rápida, rápida. Tô temperando a água do macarrão. Sapu e sal mesmo. Não coloquei, não coloco outra coisa, não. Quando eu tenho azeite, faz muito tempo que eu compro, eu coloco um fiozinho de azeite, mas como não tem, só água e sal. Ó, essa panela aqui de pudim. Fazer pudim, que a minha avó me deu de presente. Que eu faço, faço arroz, macarronada. Sabe, gente? Não tem muita panela. Proviso que tem. Ó, aqui o feijão, ó. Vou pôr um pouquinho de água nele, ó. E, gente, aí, só isso, sabe? Simples. Acho que eu vou fazer um alface de salada. Ó, a carne já tá esquentando aqui, ó. Minha Maria. Gente, falar bem a verdade. A verdade pra vocês. Deixa eu me pôr aqui pra Maria e faz arte. Eu não vivo sem macarrão. Não, 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 não. Se derrubar esse óleo, eu choro pro resto da tarde, do dia. Gente, eu não vivo sem macarrão. Tem uma leitora? Eu não lembro o nome dela. Essa eu vou amar. Ela perguntou como que eu conservo alface dentro da geladeira. Bom, eu faço assim não, filha. Eu coloco dentro do saquinho, bem fechadinho, pra ele não ficar cozido. Tipo, às vezes a geladeira tá muito gelada, né? Não, filha, para. Pra não ficar cozido. Entendeu? A Maria tá fazendo arte ali, ó. Tá vendo? Então, assim, ó. Ele fica bem conservado. Sabe o que eu pensei? Agora, nesse instante, teve uma leitora, beijos pra você. Eu não sei o nome dela, gente. Ela é nova no canal. Por isso que eu não sei falar o nome. Ela me falou assim, pra mim. Mas eu lembro os comentários. Pra vocês verem, que eu leio todos os comentários. Nenhum comentário, passa assim, eu vejo, tá? Ela falou pra mim fazer suco de abacaxi com a casca. Bom, eu nunca fiz. Eu tenho receio de fazer, sabe? Ah, uma coisa, gente. Vou falar a verdade pra vocês também. Duas coisas. Uma, que eu não vivo sem macarrão. Não vivo, vocês já sabem. Quem é nova no canal, gente, se eu pudesse comer macarrão todo dia, no café da manhã. Eu comia, sabe? Às tardes. Eu amo macarrão, entendeu? E a outra coisa. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Vixe, gente. Sou muito medrosa. Então, faz com casca. Então, eu fiquei, hum, será que é bom? Mas, né, gente, tem que tentar. Fazer abacaxi, ó. Eu falei pra vocês no vídeo, não deixar, tipo, mamão tampado assim e nem fruta. E o que eu fiz? Eu deixei tampado. Não pode deixar assim. Tem que deixar igual a faça mamão, ó. Dentro de uma... Assim, em cima de um potinho, ó. Fazendo esse... Coisa ali. Ali tem tomate, salada, tem várias coisas. Mas hoje eu vou fazer o... Ó, faz. Ó a arte. Gente, olha o que a criança faz. Artinha. Ah, boneca. Não pode fazer isso não, bonequinha da minha vida. O que você tá fazendo? Arte com essa água, né? E é isso, gente. A roupa tá batendo ali. Continua batendo, ó. Tá vendo? Nossa, que água suja, Rafa. Claro, gente. A roupa tá suja. Tô lavando a roupa suja. Como que a água vai ser limpa? Não tem como ser limpa, amiga. A água vai ser suja. Realmente a água vai ser suja, tá bom? Beijos. Até daqui a pouco. Suco. Opa! Não esquece no canal da Maíra, gente. Tá? O canal é muito maravilhoso. Vocês precisam conhecer aquele canal. Aquele canal, ó. Tem dicas, receitas, vlogs. Muitas coisas legais. O link tá sempre aqui embaixo pra vocês ir lá, tá bom? Agora eu vou mesmo, já que eu volto. Olha o suquinho de abacaxi saindo. Coloquei duas fatias, ó. Esse suco vai ficar super grosso. Uma delícia. Eu amo suco grosso. Tá brincando? Tá brincando? Então, muitos de vocês querem agradecer. Eu fui no direct Instagram falando que fez a vitamina, que eu sempre faço, né, gente? A vitamina é assim, tem palavras tão gostosas que a vitamina é. Eu vou mandar beijo pra três leitoras lindas. Se você não foi sorteada dessa vez, tá? No próximo vlog eu vou mandar pra vocês. Que já tá três minutos só pra gravar. Tá demorando, tá demorando, gente. Olha aqui. Pera aí. Pera aí, filha. Ah, não. Nesse, nesse, não. Pera aí, tô. Aqui. Vou mandar beijo pra três leitoras. Comentou no vídeo. Eu acho que vai ser leitoras novas. Pera aí. Ó, tá carregando aqui, ó. Demora um pouco. Ó a musiquinha da Maria. Ai, gente, que demora. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu debaixar aqui. Agora demora de carregar os comentários. Gente, ó, deixa o like. Não esquece do like, tá? Seu like é bem importante. Ó, vou mandar pra Jacira Pereira. Ela é... Ui! Pereira, ela é nova no canal. Beijos, Jacira. Obrigada pelo comentário. Pedro Rodrigues. Beijos pra você, linda. A maioria das leitoras estão logadas na conta dos esposos. Por isso que tem nome assim, ó. Pedro, mas só que é leitora. E Fernanda Caroline, linda. Beijos pra você. Se você não ganhou beijo, não fique chateada. Que o próximo vlog, sim, eu vou mandar beijo pra três leitoras. Então, fica aí. Atenta, tá? Que eu vou falar seu nome. Gente, é isso. Eu vou... Bater o suco aqui, já que eu volto. Pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha o tanto de abacaxi que tem açúcar também, ó. Já viram beber suco em caneca? Em xícara, né? Ficou muito gostoso. Ele ficou muito grosso. Do jeito que eu amo. Ficou muito gostoso mesmo, ó. Cadê? Deixa até a bigode, ó. Hum. Não ficou muito, não, né? Ele ficou uma delícia. Ó. Ficou bem esfumoso, ó. Agora, gente, eu vou encerrar o vlog. Tá bom? Vou parar no canal da Maíra. Não esquece. Tá bom, amiga? Tem muitas... Ai, que raiva. Eu não gosto de levar meu pão no chão, gente. Odeio. Acho que o macarrão tá pronto, ó. Vou dar uma enxaguada na roupa. Já que eu volto. Ó, lavei o alface. Tá de molho aqui na água, ó. Que é o vinho da Maria. Deixa aqui. Tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Falou. Esse vlog da manhã, né? Porque agora é 11h10. Um beijo pra vocês. Eu vou lavar essa loucinha aqui do liquidificador. Guardar o abacaxi. Ó. Tá bom? Maria, você tá fazendo arte, ó. Tô de olho aqui nela, ó. Beijo pra vocês. O canal da Maíra tá aqui. Tchau. Tchau. Tchau.